Olha o arrocha aí! Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego e você não escapa não Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego e você não escapa não Se eu te pego, se eu te beijo, se eu te pego Se eu te pego, se eu te beijo, se eu te pego E pra cantar com a gente o cara do Arrocha, Israel Nova Que é Ricardo e Tiago, e Goiânia, Arrocha, Arrocha, Arrocha Peguei no seu cabelo, você disse, fiquei louca Falei no ouvidinho, vou beijar na sua boca Você, desculpa, me desculpa, estou acompanhado E o cara do seu lado olhando sem entender nada Era ele virar e você me olhar pra gente combinar No final de passado, são jeitos safados, eu sou de olhar Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não engana não É hoje que eu te pego e você não escapa não Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não engana não É hoje que eu te pego e você não escapa não Vai no banheiro pra gente se beijar Obrigado.